E das luzes? E das luzes? Estás a gostar das luzes? Das luzinhas que piscam? Sim. Tu é... Tu gostas de ver muitas pessoas e muita música? Então, e tu gostavas de ter ido a caminhar também, ou não? Está a ser muito fixe. Está? Obrigado, Ana, e diverte, está bem? Obrigado. Ficamos assim, então, com o testemunho de uma das participantes, Ana Pedro. Provavelmente é a participante mais nova que nós encontramos, tem 4 aninhos. Fiquem desse lado, vamos continuar aqui a acompanhar esta festa, como podem ver, a partir deste plano.